Abertura Tenho saudades dos teus olhos que a chorar Me pedem para ficar Tenho saudades e zelo Tenho saudades da rua por onde passas Despreitar pelas vidranças Esse teu jeito de andar Tenho saudades e agora que lá não moras Como são lentas as horas Como custam a passar Tenho saudades Do mar e da mar é cheia Do vento a espalhar a areia Por cima dos teus cabelos Tenho saudades dos teus olhos que a chorar Me pedem para ficar Tenho saudades e zelo Tenho saudades Da rua por onde passas Despreitar pelas vidraças Esse teu jeito de andar Tenho saudades E agora que lá não mora Como são lentas as horas Como custam a passar Despreitar pelas vidra Obrigado.